O que você fez não deixou de fazer Não me domine se Deus escolheu você Sua realidade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é o que você fez não deixou de fazer Você é o espelho que repete a imagem do Senhor Conforme se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer Você é o maluco, você é precioso Mas sabe que o ouro puro de ouvir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te refutar Se o mundo te fizer ouvir Aleluia! 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 O que você fez não deixou de fazer Não me domine se Deus escolheu você Sua realidade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é o que você fez não deixou de fazer Isso é o mistério de Deus Isso é o mistério de Deus Com você Você é o espelho que repete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer O seu maluco, você é precioso Mas sabe que o ouro puro de ouvir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer ouvir Você é o espelho E repete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer O seu maluco, você é precioso Mas sabe que o ouro puro de ouvir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer ouvir Se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer O seu maluco, você é precioso Não é raro que eu moro puro de ouvir Se você desistiu, eu não vou desistir Quem está aqui pra te levantar Se o mundo te pisou É difícil, é difícil Vai ensinar lá, vai ensinar a gente É difícil, é difícil